Música Alô, alô galera colorada, aquele abraço a cada rodada aqui no Plantão do Paulinho Vamos projetar o que o Inter precisa para garantir no final do Campeonato Brasileiro Vaga no G6, ou seja, na chamada pré-libertadores Ou então no G4, zona de classificação direta para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América Hoje o Inter ocupa a décima posição, tem 22 pontos e 43% de aproveitamento Mantendo este aproveitamento atual até a 38ª rodada, lá no fim do Campeonato o Inter vai ter apenas 49 pontos Pontuação insuficiente para garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho Antes disso, aqui embaixo pessoal, no primeiro comentário fixado tem o link da KTO Acesse o link, vai na KTO, kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito Use o código promocional Paulinho para você receber 20% do primeiro valor depositado na KTO Aí você vai começar a brincar com a gente, se divertir, palpitar bastante Tem futebol, tem vôlei, tem basquete, tem outros esportes, beisebol, tem tênis Você pode botar uma graninha e ganhar muito dinheiro na KTO, na parceria da KTO.com Aqui com o Plantão do Paulinho, usando o código promocional Paulinho, tá bom? Entra lá e te inscreve na KTO. Olá então pessoal, projeção para o Inter Confirmando o Inter décimo colocado, 22 pontos na tabela Claro que ao final da próxima rodada que acontece no fim de semana O Inter pode ingressar aqui sim no G6, ocupando a sexta posição, ultrapassando o Atlético Paranaense, Ceará, Atlético Goianiense e Corinthians Para que isso aconteça, primeiro é claro, o Inter tem que ganhar no domingo à tarde e noite, 6h15 da tarde e noite, lá em Goiânia do Atlético Aí o Inter de 22 seria para 25 pontos e 6 vitórias, certo? 25 pontos e 6 vitórias Teria que torcer para que no sábado, na Arena, 9h da noite, o Corinthians não vença o Grêmio Teria que torcer para o Corinthians não vencer o Grêmio Se der empate ou vitória do Grêmio, serve para o Inter Porque se o Corinthians empatar, por exemplo, vai a 25,6 vitórias, saldo 1 O Inter vence por 1x0, por exemplo, 25,6 vitórias, também saldo 1 Só que o Inter marcou 22 gols até agora contra 16 do Corinthians Então, se o Corinthians empatar, no máximo empatar com o Grêmio no sábado E o Inter vencer no domingo ao Atlético Goianiense, o Inter ultrapassa o Corinthians Como vai vencer o Atlético Goianiense? Ultrapassa também o Atlético Aí vai ter que torcer por dois resultados paralelos para terminar a rodada no G6 O Ceará e o Atlético Paranaense não podem vencer na rodada O Furacão joga sábado, olha aqui, 9h da noite contra o Palmeiras O Atlético não pode vencer o Palmeiras E no domingo, às 4h da tarde, onde é que está aqui? Não, é 11h da manhã, não é verdade, é 11h da manhã O Ceará não pode vencer o América Mineiro, entenderam? Então, se o Furacão não venceu o Palmeiras no sábado Se o Ceará não venceu o América no domingo pela manhã O Inter nacional, vencendo o Atlético Goianiense, fecha a rodada no G6 Mas isso não é tendência, pessoal, certo? Não é tendência O Inter, em tese, precisa de duas rodadas para entrar no G6 Até porque eu sempre faço o cálculo pelo balizador Por aproveitamento O mais importante é o aproveitamento Pensando lá no final da competição Até pode entrar agora, certo? O importante é no final da competição Ou estar na sexta posição Ou então em quarto lugar Hoje é do Bragantino, por pontos Para que você garantir vaga na fase de grupos da Libertadores Para ter uma ideia Hoje o sexto colocado é o Corinthians 24 pontos, mas 47% de aproveitamento chegaria a 54% ao final da competição Mas por aproveitamento O sexto colocado é o Atlético Paranaense Que tem 23 pontos Pô, Paulinho, mas o Corinthians tem 24% O Furacão tem 23% Como é que é isso? O Furacão tem um jogo a menos Aproveitamento, quase 48% 47,9% contra 47,0% da equipe do Corinthians Então, meu balizador é o Atlético Paranaense para G6 Para G4 Não é o Bragantino Por posto, o Bragantino tem 31 pontos Em 17 jogos 60,7% de aproveitamento Por aproveitamento, o Flamengo É o quarto colocado aqui 62,2% o Flamengo 74,5% o Atlético Mineiro 62,7% Palmeiras e Fortaleza E aí o quarto colocado por aproveitamento Não é o Bragantino É o Flamengo 62,2% Então, dito isso, vamos lá Vamos projetar agora Deixa eu passar aqui Vamos projetar G6 e G4 para o Internacional Tendo o Flamengo como balizador para o G4 Por aproveitamento de 62,2% E o Atlético Paranaense como balizador para o G6 Com aproveitamento de 47,9% O pessoal deve estar olhando assim Pô, Paulinho, tem o Atlético Mineiro lá, o Galo Isso é só para curiosidade, pessoal Neste momento O Inter não tem como ser campeão brasileiro Por quê? O Galo tem no momento 38 pontos contra 22 do Inter Até aí tudo bem São 16 pontos de diferença Certo? Mas eu pego o aproveitamento O aproveitamento do Galo é de 74,5% Se o Galo mantiver o aproveitamento atual No final do campeonato vai ter 85 pontos O Inter, para não depender de critérios de desempate Tem que fazer um ponto a mais que o Galo, certo? Então, chegar ao 86 Como tem hoje 22, para chegar ao 86 Teria que fazer 64 pontos Até o restante do campeonato Como tem 21 jogos para disputar 63 pontos Não tem como fazer 64 e 63, né, pessoal? Então, por enquanto, o Inter está fora do título, tá? Então, deixa por enquanto o título fora lá Vamos para G4 Balizador Flamengo Por aproveitamento, 62,2% Se o Flamengo mantiver o aproveitamento atual No final da competição vai ter 71 pontos 7-1 Foi o que o Flamengo fez Agora em 2020 foi campeão brasileiro Aí o Inter Vai ver como a exigência está Lá em cima O Flamengo foi campeão com 71 Essa projeção atual é para a quarta posição Quarta colocação para 2021 É o seguinte O Inter tem que fazer 72 Um ponto a mais que o Flamengo, certo? Como tem 22 Para chegar a 72 Tem que fazer mais 50 Até o final da competição 50 pontos em 63 Que vai disputar O que dá 79 A partir de agora 79,4% de aproveitamento Aproveitamento maior que o líder Que é o Galo Que tem 74,5 Certo? E para o Inter chegar a 62% de aproveitamento Hoje tem 43,1% Para chegar a 62,2% Nas próximas rodadas Ele tem que conquistar nove vitórias seguidas Da 18ª até a 26ª rodada Então, ó 18ª, 9ª, 20ª 21ª 22ª rodada 23ª, 4ª, 5ª e 6ª Nove vitórias seguidas Para chegar, portanto A 26ª rodada A 49 pontos E 62,8% de aproveitamento Passando o aproveitamento do Flamengo Nove vitórias seguidas Então, acho que é bom o cara pensar Lá na frente Olha lá no final da competição Por enquanto, então Tem que somar 50 pontos em 63 Projeção para G6 Pegando o Furacão Como balizador Pelo aproveitamento O Atlético Paranaense Pelo aproveitamento É o sexto colocado 47,9% de aproveitamento Chegaria no final da competição A 55 pontos Então, para garantir a vaga Tem que fazer um ponto a mais Que o Furacão 56 Tem 22 Para chegar a 56 Mais 34 A partir de agora Em 63 Que vai disputar O que daria 54% de aproveitamento A partir de agora 54% de aproveitamento Até agora O Inter em 17 rodadas Fez, portanto 43% de aproveitamento Certo? Nas últimas 21 rodadas Teria que fazer 54 Para chegar Ao aproveitamento Olha só 49% E ultrapassar Por aproveitamento O Atlético Paranaense Certo? E pelo aproveitamento Duas vitórias seguidas Se o Inter venceu O Atlético Goianiense Em Goiânia No próximo final de semana E o Bregantino Na última rodada No Meira Rio O Inter vai ultrapassar Percentualmente O Atlético Paranaense Porque com duas rodadas O Inter vai ter 49,1% Ultrapassando em 1,2% 1,2% O Atlético Paranaense Tá certo, pessoal? Então esta é a matemática De momento do Internacional Pensando lá na frente Na 38ª rodada Tem que somar 72 pontos Para ultrapassar A projeção do Flamengo Que está dando 71 aqui Então 50 pontos em 63 Para ultrapassar o Flamengo Logo, logo, logo Tem que vencer Os 9 próximos jogos Da 18ª até Até a 26ª rodada Para chegar A 62,8% De aproveitamento Passando aí O aproveitamento do Flamengo Que é de 62,2% E no G6 Confirmando Tem que somar Pensando lá no final 56 pontos Somar a partir de agora 34 pontos Em 63 Que vai disputar Para chegar, portanto Aos 56 Ou pensando De uma forma imediata Vencer os dois próximos jogos Contra o Atlético Goianiense E contra o Bregantino Para chegar, portanto Aos 28 pontos Certo? Tem 22 Chegar aos 28 pontos E 49% De aproveitamento Passando aqui Percentualmente A equipe do Atlético Paranaense Te inscreve no meu canal aí Vamos subir Ó Like, like Joinha para o Paulinho Para você subir cada vez mais Esse vídeo Também os demais vídeos do canal Aqui do Paulinho Do plantão do Paulinho Tá certo, pessoal? Grande abraço Ah, e não esquece aí Toca o sininho Para receber as novidades aqui Do meu canal Do canal do Paulinho Tchau, tchau Um abraço Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto